Viu seu vídeo dormindo? Ele caiu no sono do nada, ele tava conversando comigo, caiu no sono, é brincadeira? Você sabe, eu sou uma mulher que eu trabalho muito, não tenho tempo pra fofoca, não tenho tempo pra disse-me-disse. Dormo muito porque sou trabalhadora, meu amor, você sabe, né? Casal raiz é assim, não dá o que falar, ninguém só anda cansado, né, meu amor? O que você fica fazendo quinta-noite? Oi? Você fica fazendo quinta-noite sem som? Maianam muito. Seu amigo veio passar o final de semana com você, vim? Feio. E eu veio. Tô aqui, tô aqui na área, mas me arrependi já de ter vindo. Oxe, por quê? Não, me arrependi. Se arrependeu? Você sabia que ia acontecer por quê, velho? Aqui, gente, é porque esse salmão aqui foi da surpresa que eu fiz com a Giovana ontem, aí a gente não comeu, né? Mas ele falou que ama salmão. Mas veio isso aqui, a gente só queria comer aqueles bolinhos de sushi. Agora... Vou ver se ele gosta mesmo, né? Porque eu não sou muito fã, não. Você já viu, né? Tá bonito, velho. E eu sei o que é isso aí. O quê? Da Ézia. Da Ézia. O salmão da Ézia. Agora, salmão, você sabe que é o peixe mais caro. Caro, né? Eita. Isso é creme e cheese no meio, velho. Creme e cheese, arroz. Você me ganhou mesmo, velho. Será que você gosta disso mesmo, velho? Amei. Ah, mas então é uma parada aí de granfina mesmo, velho. Eu nasci com esse poder. Quem pode, pode, meu amor. Cuspir dinheiro. E eu tô aqui pra ensinar vocês. Mas rala muito, viu? Trabalha muito pra cuspir dinheiro, hein? Babiel. Gente, eu tô acabado, né? Barba grande. Cabelo grande. A pança também tá grande. Mas vai mudar tudo isso, né? Vai mudar. Porque é momentos. Às vezes a gente fica desdeixado. Mas eu vou me cuidar. Vou me cuidar. Porque a gente, às vezes, é tanto problema. Tanta coisa pra resolver. Tanta gente, tipo, sugando minha... Sei lá. Aí eu fico, tipo, sobrecarregado. Acabo esquecendo de mim mesmo, sabia? Acabo esquecendo que eu tenho que me cuidar pra fazer minhas coisas. Mas eu vou me organizar pra me focar em mim, né? Me cuidar mais. Porque às vezes eu mesmo me embaralho com meus horários, com minhas coisas. Depósito do queguinho, viu? Ai, gostinho. Bate lá. Desgraça! O que foi, Gabriel? Precisava botando alguma coisa. Tá quieto demais. Tentando chamar a atenção do boy. Gabriel, como é o seu número pra botar crédito aqui? Seu número pra botar crédito aqui? 875... Meu número? É. 8758-53. Pode botar crédito pra mim. É oi, é? É oi. Repete aí que eu não entendi, não. Tá de novo? Quero. Meu número é 8758-53. Bota meu crédito. Mas se você quiser anotar aí vocês... É. E aí... E aí...